A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Testagem e Aconselhamento, realiza nesta sexta-feira a abertura da campanha Júlio Amarelo, com o objetivo de prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais. A programação teve lugar no Auditório do Cine Marrocos, aberto para a população, profissionais e estudantes da área de saúde. Durante a programação, esteve disponível a imunização com a vacina contra a hepatite B, realizada pela equipe de saúde Extra Muros. Realizada anualmente neste mês do ano, a campanha Júlio Amarelo é realizada anualmente e busca a prevenção das hepatites virais. Catiane Chaves, coordenadora do SAI-CTA, foi uma das palestrantes do evento na manhã desta sexta. Durante a sua exposição à plateia, ela explicou sobre a função do órgão e as doenças cuja transmissão se dá por atos sexuais. Então, quando vocês forem ao CTA, vocês vão demorar um pouquinho, mas é o suficiente para vocês terem um atendimento, primeiro de qualidade, que a gente possa garantir o sigilo total de todo o processo, tá? E aí, então, se for caso, realizar o cantoramento, o tratamento e a distância de qualquer que seja o que for. O estudante de enfermagem, Evan Wilson, participou do evento ao lado dos colegas de curso e destaca a importância das ações de saúde da campanha Júlio Amarelo para toda a coletividade. É um evento muito importante, principalmente para a comunidade, sobre estar se informando sobre as hepatites, sobre os exames que o CTA oferece, os testes rápidos. Isso vem muito a agregar para a comunidade, né? E para a gente que estuda na área da enfermagem também, esse tipo de evento, essas palestras também, agrega bastante conhecimento e é muito importante para a gente. Para o acadêmico, cuidar da saúde é fazer um aceno para a qualidade de vida. Exato, já aproveitei a oportunidade, atualizei minha carteirinha, minha hepatite B, o reforço, e é isso aí. Saúde é tudo. Saúde em dia.